Perdoa-me O amor que tu me davas Não fui sincero O que será de mim agora? Ainda choro Tudo aquilo que te fiz Arrependido Sei não vai adiantar Traído mais Te fiz sofrer Teu coração Por tudo isso E muito mais te fiz sofrer E agora Veste para outro Teu amor Não sou capaz de amar Alguém como te amei Que o meu amor Não vou dar a mais ninguém Eu vou pagar Por tudo aquilo Que não dei Por ter traído Um grande amor E fiquei só Se me puderes perdoar Tudo o que eu fiz Eu sei que vou dar Um novo rumo A minha vida Tudo farei Para que possa ser feliz Eu farei tudo Para curar essa ferida Arrependido Você não vai adiantar Traído mais Traído um grande amor E fiquei só Traído um grande amor Se me puderes Perdoar Tudo o que eu fiz Eu sei que vou dar Um novo rumo A minha vida Tudo farei Tudo farei para que possa ser feliz Eu farei tudo Para curar essa ferida Se me puderes perdoar Se me puderes perdoar Tudo o que eu fiz Eu sei que vou dar Um novo rumo A minha vida Tudo farei Para que possa ser feliz Eu farei tudo Para curar essa ferida Eu sei que vou dar Eu sei que vou dar Eu sei que vou dar